E aí E aí Fala galera O que que me fala da MF House e sejam bem vindos a mais um vídeo galera E hoje voltando aqui com Eurotrux Simulator galera Dessa vez eu estou testando aqui galera Eu já joguei algumas bastante aqui no servidor Que é a versão online do jogo né Multiplay Eu adquiri esse jogo esses dias na Steam por 36 reais E é muito bom galera Eu recomendo que vocês comparem para estar jogando Multiplay Eu vou estar deixando todos os downloads quanto a lojas para comprar o jogo Na descrição e também no site do Multiplay que explica como instala E vamos dar uma jogada né Bom Tem a de mim aqui você pode ver que tem ali DEMF House com fundo bem alto E tem uma pessoa a 433 metros de link O Felipe Evaristo Por enquanto o negócio tem um servidor só Deixa eu já ir pilotando aí Tem um servidor só mundial Eles pretendem fazer ampliação Como vocês estão vendo ali em cima É na versão Open Alpha Tem muito chão para trabalhar Bom Eu posso falar mais Comprem galera Comprem O que é muito bacana E principalmente jogar com os amigos É muito bom Eu estou com essa carniceira aqui Porque eu que comprei ela fraca mesmo Porque eu estou pegando um certo gosto né Por carretas fracas com carga pesada né Você Como eu posso dizer Você Sente mais Pilotando de verdade né Que nem uma carreta Pelo menos não ao meu ver No Brasil aqui Você pega uma carreta com 750 cavalos E sai trabalhando Torando as gaia no peito né Isso aqui tem Olha lá Um amigo passando ali Gente Buzina difícil Que eu Parola Em questão de De honra Lá para você ver Vai passar outra ali A gente dá aquela buzinada E alguns respondem Alguns não né Bom Como eu estava falando Eu gosto de deixar deste jeito Carra com motor fraco E carga pesada Bom galera Eu estou participando de um grupinho Do De Um grupo bem grande né Nem um grupinho É um grupão na verdade né De pessoas que estão jogando Um online aqui IPR né Brasileiros Que é o grupo do É É Na radical Do Edison né Só que Quem Quem está lá É a galera Que frequenta o canal Playz Games Que é do Jean Jean Esse que também faz muitos vídeos De Euro Truck Foi através dele Que eu resolvi me interessar Pelo Pelo jogo E É foda galera Eu estou Curtindo muito jogar ele Multiplay Principalmente quando a gente Faça comboio né Faz aqui comboio Que nem fizemos hoje Mais cedo aqui Comboio de 13 pesos 13 carretas Uma atrás da outra Fazendo uma viagem lá de Milano Para Berlim Foi muito foda velho Todo mundo com um pouco Pintada de amarelo A gente fomos pra lá E foi bem legal Então se você Tem interesse Que é muito doido Só quem Só quem já jogou o Euro Truck EXP A possibilidade de estar jogando ele online Já é um Um grande avanço assim vamos dizer Vamos ver Vamos ver É E como eu havia dito né Os links Para Comprar o jogo Na Steam Só procurar lá Nem sem nem segredo para ninguém E Outro lugar que a galera está comprando É num tal de Nuvem Você compra por boleto Ou por cartão É totalmente seguro né Só esperem que Teja O vídeo Teja Ainda né Porque pode ter já expirado Enquanto você está vendo esse vídeo Mas de qualquer forma Dê uma olhada lá E caso você já tenha Comprado o Euro Truck Tanto pela Steam Tanto pelo CD Só funciona Se for validado pela Steam Ou seja Se tivesse o jogo comprado Pelo Se for na banquinha do Solslay E comprou o jogo Euro Truck Beleza Com o CD Vai vir um serial Esse serial Você entra dentro da Steam Coloca esse Serial lá Que é único para você E vira um jogo Euro Truck Na Steam Para você poder baixar Só quem tem na Steam Pode Jogar ele online Desse jeito Que a gente está jogando Para vocês verem Estava vindo dois amigos De frente comigo Vou passar para a ficha do meio Para vocês verem melhor Você vê apertando o tab Ou não Eles passaram fogo Eu não vi É na verdade Eles passaram fogo Dentro do túnel Eu não reparei De qualquer forma De qualquer forma Se você for comprar Pelo site da Nuvens Você vai ter que fazer Desse jeito Vai ter que Pegar o serial E validar Aquele Steam Aí depois que você validou É marra de rosas Você entra no site Que eu vou deixar aí ETS2mt.com E vai lá em download Vincula sua conta Com um amigo Passamos um amigo Vincula sua conta Com sua conta Steam Aí meu amigo É só deitar E aí você vai baixar Um launcher Esse launcher Se executa Vai entrar Porque só tem um servidor Vai entrar nesse Aqui mesmo Que eu estou jogando É para vocês verem As pistas não tem Os boot Esses cavalinhos É do mal Tem que tomar cuidado Com esses caras Que vai com cavalinhos Porque Como o cavalinho Ele desenvolve mais Olha o outro amigo Passando ali do outro lado A gente sempre cozinha Esse sinal de cortesia Vou sair daqui Que eu vou agradecer a pista Essa é a pista central É bom Como eu estava falando Acho que eu nem lembro O que eu estava falando Mas mas qualquer forma Você vai entrar no servidor Vai entrar geral Porque é um servidor Por enquanto apenas Depois Você entrou Ah não tem boot Acho que é isso que eu estava falando Bom Entrem aí Que a gente pode estar jogando Eu joguei hoje Joguei uma cara Deixa eu ver Outro amigo Estacionado Do lado da pista Aí Mais um amigo Vindo lá do outro lado Com o seu Acho que é volvo Não é? Volvo ou escrita Eu não sei Bom Aí você vê Esse aí respondeu De qualquer forma Vocês joguem galera Tem que ter a possibilidade De quem é meu inscrito E gosta desse jogo Poder jogar com a gente Lá no 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 radical Lá do 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 Não tem problema Não tem problema E é isso aí Falou Bom pro jogo Estalem aí Sejam felizes E Aqui que você vai estar Recebendo E-mail com novos envios Então é isso aí Falou E até mais Do 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 Do